Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que dia lindo que tá aqui hoje! Nem parece que a gente tá no outono, né? Parece um dia de verão bem quente e um ventinho bem agradável. Então o vídeo de hoje é pra contar um pouquinho pra vocês a minha experiência, se vale a pena ou não viver na zona rural, ter um sítio, uma chácara, viver distante da cidade. Bom gente, eu criei os meus dois filhos aqui no sítio, na zona rural, desde bebê, né? Então eu posso falar pra vocês outra coisa, gente, eu nunca fui da zona rural. Eu me criei na cidade, então eu não entendia nada de sítio, eu não sabia nem plantar, eu não sabia criar, não sabia nada. E quando eu resolvi vir pra zona rural procurando uma qualidade de vida melhor, o que que aconteceu? Eu tive que aprender a fazer tudo, gente. Eu tive que aprender a plantar, eu tive que aprender a tirar leite, tive que aprender a criar. Bom, hoje de tudo eu sei fazer, graças a Deus por isso, né? Então passar fome eu acredito que eu nunca vou passar, porque se precisar plantar uma verdura, um feijão, um aipim, batata doce, tudo eu sei. Tirar leite eu sei, fazer queijo eu sei, então nisso aí eu tô tranquila. Mas, olha, eu vou dizer pra vocês que no início não foi muito fácil, né? Por causa da distância da cidade, né? Pra comprar coisa, tinha que ir na cidade. Mas também, gente, é só isso. É só a distância que às vezes prejudica um pouco. Mas vou falar pra vocês que mesmo sendo longe da cidade, ainda vale a pena morar na zona rural. Então criei meus dois filhos aqui, né? No sítio. E vou dizer pra vocês que eu já tentei várias vezes ir pra cidade. Uma foi agora, acho que o ano passado, fui pra uma cidade maravilhosa, pequena, pouco movimento. E mesmo assim, gente, eu senti falta do espaço, dos animais, de poder criar, de poder plantar. A mel tá aqui nos meus pés, por isso que vocês estão ouvindo o mil dela. Então, isso fez falta pra mim. Eu achei que eu não ia sentir falta, mas fez falta. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, se vocês gostam de animais, de plantas e de natureza, nunca compre um sítio, ou uma chácara, ou uma fazenda. Porque depois, gente, pra você se desfazer, não vai ser fácil. Você se apega, você ama um lugar assim, com um espaço. Você começa a se acostumar com essa vida leve, solta. Acordar com os passarinhos cantando, colher uma fruta no quintal, interagir com os bichos, plantar a sua própria verdura, plantar o seu próprio alimento. Então, pra mim, isso não tem preço. E não, assim, até eu tenho um pouco de receio, gente, de cidade. Porque cada vez mais a cidade tá complicada, os lugares têm muito movimento. Então, quando eu vou pra cidade, eu aguento um tempo naquele movimento lá e já volto correndo pro sítio. Porque aqui no sítio, eu carrego as minhas baterias. Então, você consegue ter um sono reparador, um sono tranquilo. Você faz um exercício caminhando no sítio, observando os animais, as plantas. E você fica assim, ó, sem saber o que dizer diante de tanta beleza, de tanta perfeição que Deus fez pra gente admirar e pra gente agradecer, né? Porque isso é um privilégio. É um privilégio morar no mato, é um privilégio morar na zona rural, no sítio, na chácara. Nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Mas as pessoas que podem e que gostam dessa vida simples, em contato direto com a natureza, vale muito a pena. O problema é você depois conseguir sair dali. Você não consegue. Você se apega e não consegue se desfazer do sítio.